E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a nossa série de gameplay, Desafio dos Sete Bebês. Bom, estamos aqui com o Geraldo dormindo, alguns já acordando, porém, entretanto, todavia, eu vou acordar todos, porque precisamos fazer a edição de casa. Temos aí o colchãozinho Master, né? Isso significa que a maioria tá com a energia lá em cima. Isso é perfeito, eu amo esse colchão. Menos o Moacir, porque o Moacir foi o último a dormir mesmo, ele tava lá embaixo. Gente, eu simplesmente esqueci do Moacir lá embaixo, ele ficou lá embaixo e afins. Quando eu percebi, era quase agora, eu falei, o que o Moacir já fazendo lá embaixo? Enfim, botei pra deitar, tá dormindo. E, ah, fiz uma leve alteração aqui no quartinho da Mariana e do Mário, porque a Mariana, ela tava acordando, e quando ela vinha pro lado direito, ela não conseguia sair, então eu fiz desse jeito pra eles não ficarem presos. Bom, bora fazer a edição de casa? E é o seguinte, eu tô pensando seriamente em faltar, em fazer faltar hoje na escola Marcelo, né, e Morgana, porque ambos ainda não faltaram. Acho que todo mundo já faltou, né? Só recapitulando, foi Márcio, Márcio não, é Moacir e Magali, faltaram os primeiros. Depois, Márcia, Mário e Mariana, né? Que ela ficou na planta o dia inteiro e tal. Falta então Marcelo e Morgana, a gente falta eles pra subir bem a habilidade, pode ser? Então já vou colocar aqui, tirar dia de folga da escola, e pra Morgana também, tá? Mas mesmo assim, vamos fazer lição de casa. Já vou ligar o grupo aqui, já bora todo mundo iniciar a reunião, vamos todos fazer lição de casa. Até tu, até tu, seu Moacir, que tá dormindo, dormiu pouco, você faz a lição de casa e qualquer coisa você deita de novo. Então vamos lá, galera, todo mundo fazendo lição de casa. Minha filha, lição de casa primeiro, lição de casa primeiro. Ah, quer ver que alguém tá com a lição de casa dela? Uh, eles não tão ficando mais com a lição no inventário? E aí eles perdem, outro pega, é um, ô, sabe? Marcelo fazer trabalho, Marcelo já fez a lição de casa? Mano, Marcelo já fez a lição de casa, então vou emprestar seu caderno pra ela fazer. E caramba, que a Márcia fez também, Mário também fez, gente, eles fizeram sozinhos, Marcelo fez. Eita, nóis, a Mariana também fez, como assim? A Morgana não fez, o Moacir também não, e a Magali, de resto eles fizeram enquanto a gente tava focando em outra. Eles foram fazendo lição de casa, mentira! Meu Deus, eu tô cada vez mais orgulhoso dessas crianças, que eles tão fazendo sem nem ao menos eu mandar. Summer Fest, nossa, tem alguns festivais inclusos aqui nesse save, gente, eu não lembrava, sério? Hum, Summer Fest, um festival de verão, churrasco, fogos de artifício, diversão aquática, a gente pode tentar dar uma brincada, assim, talvez tentar. Morgana, faça a lição de casa. Mariana, ajuda ela, tem como... Ah, não dá, né? Enfim, eles acordaram bem, gente, tá todo mundo bem, tá todo mundo tranquilo, ninguém... Opa, aqui tem um restígio de tristeza, tristeza compartilhada. Tá, quem é que tá triste, que tá compartilhando a tristeza? Pode ser por conta do ataque médio de espinha de alguém? Cuidado único, faz cuidados diários, faz semana... Faz cuidados diários, pelo amor de Deus. Mas vou tentar resolver isso aqui, quem é que tá triste? Porque ninguém tá triste, a única pessoa que estaria triste é você. Ah, ela aqui. Mas porque ela é errática, será que é isso? Calma, tentar resolver isso aqui, vamos tentar resolver isso aqui, cadê Magali? Elas têm uma conexão profunda, ó, sentimento de proximidade, será que é isso? Ixi, então é ruim porque a Magali, ela tem surtos, né? Assim como pode ser, tem hora que ela tá triste, tem hora que ela tá nervosa, tem hora que ela tá feliz, do nada, sem acontecer absolutamente nada. E por elas terem essa conexão profunda, a nossa querida Mariana vai acabar sentindo que ela tá sentindo por conta dessa conexão. Mas enfim, até então tá de boa, porque a Magali... Gente, todo mundo tá de boa hoje? Caraca, que milagre! Ai, uma coisa que eu não posso esquecer é sobre a aspiração da Mariana. Ela precisa fazer o quê? Entrar no modo mãe total, ter uma criança com três traços de valores de caráter positivo. Será que eu consigo entrar no modo mãe total agora, nesse exato momento, antes deles irem pra escola? Acho que não, né? Mas qualquer coisa eu vou tentando, já vou começar, vamos ver? Perguntar sobre fase... Hum... Vamos perguntar sobre fase com o pessoal? Bater papo agra... Ah, olha, vamos ser mais... Olha, uma coisa que a gente tá esquecendo é de ser mais mãe. Porque assim, eu tô sendo um pai, né? Eu tô sendo um paizão, pai que cobra tudo, entendeu? E Maria tá faltando ser essa parte da mãe, né? Ó, dá um fôlego extra... Dizer pra comer alguma coisa... Que legal, que legal, verdade. Tem essas pequenas coisas... É que, gente, se fosse cuidar de um só, a gente poderia estar perfeito... Mas sete... Sete é muita coisa, é muita coisa pra se pensar. Ainda mais que a gente precisa bater uma meta, é mais difícil ainda. Enfim, fiz algumas ações aleatórias só pra gente ver se ela consegue entrar nesse modo de uma maneira mais fácil ou difícil. Se não, a gente espera quando eles voltarem da escola e a gente fazer, né? Mas enfim... Ok, ok, tô feliz. Acho que todo mundo completou aí a lição de casa, né? Concluído, concluído todo mundo aqui. Era só os três, né? 25% feito, tá? Mas você vai faltar hoje, então ok. Moacir terminou. Magali precisa terminar. Bom, vou colocar já o Marcelo aqui pra tomar o seu café da manhã. Já pega uma porção, Marcelo, porque hoje você vai se envolver aqui bastante na leitura de travessura pra gente subir essa habilidade. Ué, por que as pessoas não tão indo pra escola? Ninguém tá indo pra escola por quê? É por conta do feriado? Tô clicando aqui, mas eles não tão indo. É por conta do feriado? Eu botei pra todo mundo faltar? Não, né? Só coloquei pros dois faltarem. Ih, já tirei o grupo aqui. Será que tá... Ué? Tô entendendo não. Tô entendendo não. Vou trabalhar aqui, seguidores de Dona Maria. Não entendi. Ué? Gente, eles não tão indo pra escola. Tô clicando em ir pra escola. Eles não estão indo. Não sei o que aconteceu. O feriado tem alguma coisa a ver? Não, porque mostra aqui o cronograma de trabalho que eles vão pra escola. Ai, que orgulho, ó. Todo mundo nota 10. Que orgulho, mas... Ué, meu Deus. Bom, gente, por algum motivo eles não vão pra escola. Tô clicando e eles não vão. Acho que é por conta do feriado. Enfim, se eles não vão, vamos ter que fazer os trabalhos daqui. Vamos ter que fazer os afazeres que tem que ser feitos aqui em casa. Bom, Marcelo já tá envolvido aqui na sua leitura. Coloquei seu Mário pra focar na leitura também, tá? Bora deixar eles lendo os do bonitinho. Enfim, não entendi nada. Deve ser por conta do feriado. Não consigo ver outro motivo, né? Bom, vamos lá. Vamos começar a subir as habilidades. Márcia. A Márcia tá comendo. Logo após você comer aí, você pode treinar aqui umas embaixadinhas. Pratica embaixadinha. Mário, já tá subindo aqui. Moacir, livro, meu querido. Bora aqui continuar. Na leitura, você guardou dois? Ou ele tá no um? Coloquei um aqui só pra ver se vai subir a habilidade aqui? Não. Precisa ser o nível dois, tá? O pior é que eles guardam os livros, né? Não volta pro inventário. Eu aposto que se fosse um livro que eu não quisesse que tivesse no inventário, eles não iam colocar. Eles iam devolver. Eles não iam deixar no inventário. Eles iam... E caramba, se fosse um livro que eu não quisesse que deixasse no inventário, eles iriam deixar. Porque eles fazem tudo ao contrário. Mariana, você tá bem? Tá de boas? Bora aqui nas plantinhas? Vamos. Vou botar pra pesquisar. O que mais pode pegar corte? Eu nem sei o que dá pra fazer com esse corte. Se a gente consegue plantar ou não. É só enxertar, né? Regar tudo desse lado também dá. Vende tudo. Pesquisa, pesquisa. E é isso. Vai subindo aí a sua habilidade. Morgana. Precisa usar o banheiro? Usa aqui o banheiro rapidinho. Minha filha usa. Faz um xixizinho. E bora começar a trabalhar a nossa arte. Pintar figura, inclusive. Vamos ver se tem uma graninha fácil por aqui. Aqui, aqui. Olha só. Opa! Tem. Ai, que legal. Ô, 600 apenas, hein? 600 é muito pouco. Olha isso aqui. Olha que lindo isso aqui. Gostei. Hum, descartar a pintura. A gente descarta. Depois eu vou pintar aqui. Que eu já boto ela pra pintar aqui. Depois pintar ali. Depois pintar lá em cima. Entendeu? Moacir tá com um pouco de sono. Vai dormir mais tarde. Vem pra praça também. Bora aqui, ó. Apresentar-se com violão. Venha. E pra finalizar, Magali precisa ver receitas e afins. Vou colocar pra você assistir o canal de culinária. Assiste o canal de culinária e depois você lê o livro aqui também. Enquanto isso, venha só arrastar nos pratinhos aqui pra gente ganhar umas graninhas. Fácil e rápido aqui. Vou botar a Márcia pra vir aqui pra baixo também, tá? Por quê? Porque Márcia andando de bicicleta é melhor do que embaixadinha. Andando de bicicleta, ela fica andando, andando, andando. A embaixadinha, ela para rápido. Temos espectadores. Ó, você tá vendo ele ou não? Você tá parada aí? Tá vindo, né, querido? Isso aí. Quero gorjetas, caixinhas. Eu quero que ele fique famoso também. Moacir tá demorando muito pra ficar famoso. Toca bem. O Mário tá lendo. Depois eu vou botar ele pra... Pra... Tá galerá. Tá... Tá... Tá lagueirá. Tá gare lá. Tá gare lá com o pessoal. Ficar falando, 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 falando. Que sobe mais aí. A habilidade de carisma é mais fácil. Opa, ganhamos R$688. Ah tá, é das vendas aqui? Ah, é das vendas. Caraca, mano. Olha o tanto de grana que tá vendendo isso aqui. Coloquei pra conversar com a planta. Que eu não faço ideia se sobe a habilidade ou não. Mas... Uou! Olha os desenhos que ela tá fazendo agora. Olha os desenhos. Parabéns, Morgana. Morgana que tá triste. Morgana, não fique triste. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, ó. Faz uma pintura aqui. E depois uma pintura aqui, entendeu? Pelo menos a gente não... Não fica preso em um cavalete só. Ela faz ali, depois lá. Sobe, faz em casa. Enfim. Marcelo, você é o que mais dificulta, mano. Você é o que mais dificulta pra... É o mais difícil pra subir. Releu o negócio aí, tá? E ó... Maria. Maria tá morrendo de sono. Maria, arruma seu colchão. Botar ela pra dar uma cochilada. Porque eu preciso pegar aqui o Mário, gente. Pra ele ficar... Pra ele pegar alguém pra Cristo. Vamos descer. Vamos pegar alguém pra Cristo aqui embaixo. Coloquei aqui pra ele se apresentar pra essas três pessoas. E aí a gente vai ficar fazendo a interação a doidados. E ó, ela já terminou aqui. Já terminou. Ai, não! Pintaram no lugar dela. Ô, filha da mãe. Quem manda se se trometer, hein? Vem pra cá, vem pra cá. Volta aqui. Volta aqui. Vende. 266 mais fama, tá? Não, ó. Com essa renda de quadro e tal. As rosas sendo vendidas e tal. A gente consegue ir pra uma casa. Olha a nossa grana. 9 mil. A gente consegue. A gente consegue ir pra uma casa. Gente, tô pensando em ir pra uma casa logo, logo. Enfim, vamos lá. Vamos subir aqui esse carisma. A gente alegra a dia. Vamos lá. Elogiar traje. Tudo que tem o óculos facilita. Então eu vou clicando tudo no que tem o óculos. E vamos, vamos, vamos subir isso aí. Olha lá. Marcelo chegou no nível 5 de travessura. Perfeito. Perfeito. Tá dando certo a leitura. Tá dando certo a leitura. Vamos lá. Vou continuar aqui. Clicando sem parar. A mulher precisa ir embora. Mas tudo bem. Márcia, nível 8 de ginástica. Opa, opa, opa. Ah, Paps. Paps, você por aqui, Paps? Olha só quem deu o ar da graça. Vem cá. Ajuda. Ajuda, pai. Pelo amor de Deus. Foge não. Você viu? Oxi. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ai, gente. Pera, ele não tem uma bebida aqui também? Ele não bebeu? Ah, ele bebeu. Eu dei pra ele ontem. Uou. 5 de carisma. Tá dando certo o nosso truque. Aí o pai fugiu. O pai fugiu. Pelo amor de Deus, gente. Que embuste. Olha, eu sigo aqui, gente. Na missão. E o Moacir chegou no 8. Ai, meu Deus. E o violão em guitarra, gente. Tá tudo muito subindo. Gente, o feriado não sei se deu muito certo não, viu? Feriado não sei se deu muito certo. Márcia parou aqui um pouquinho. Márcia, pode parar. Vai lá, toma um banho. Marcelo dançando. Gente, eu tô impactada. Tá todo mundo bem hoje. Tá todo mundo de boa. Vem reler aqui o livro. Quero ver se vai dar bom. Ou se a gente precisa ir pro nível 3. Todo mundo menos Dona Magali, que tá triste. Vou colocar ela pra assistir canal de culinária também. Morgana, finalizou aqui? Finalizou, hein? 300! 300! Tá cada vez mais caro, hein? E você, Mário? O pessoal ainda tá te aguentando aqui? Você sem parar aqui? Bora, bora, bora. Alegre o dia. A gente manda mais. Manda mais. Mariana, tá sem fazer nada? Bora pesquisar. Gente, é isso. É isso. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. É o melhor método aqui pra subir. É pesquisar. Ah, no caso... A... A... Jardinagem, né? A gente avizinha todo dia, né? Todo dia. Ah, já sei, já sei. Não, vem... 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 Marcelo pra poder... Subir essa travessura. Não, nossa. Eu acho que hoje foi o dia que a gente conseguiu focar melhor. Foi o dia que a gente conseguiu focar melhor. Subimos bastante habilidades. Nossa, mandamos bem, viu? Vou aqui fazer um monte de travessura. Bora dar notícia ruim falsa. Um monte, um monte, um monte, um monte. Sem parar. Contar a lendas urbanas e por aí vai. Nossa, e ela é bondosa. O pior é que ela é bondosa. Ah, meu Deus. Ele deve amar isso. Moacir tocou o dia inteiro. Moacir, pega aqui uma porçãozinha. Come. Se der, toma um banho. E dorme, meu filho. Dorme. Que você... Ô, você tocou hoje, viu? Tocou pra caramba. Morgana, você pintou aqui? Continua, Morgana. Pelo amor de Deus. Olha o tanto de prato que tem nessa geladeira. Meu Deus do céu. Muita coisa. Muita coisa. E a vizinha tá aqui. Eu vou seguir sendo travesso com ela. Tô nem aí. E o pior é que eles estão se dando bem aqui. Eles estão se dando meio que bem. Dependendo da travessura, dá ok. Enfim. E o feriado, esquece. O feriado não vai rolar hoje, viu? Subiu! Nível 6 na habilidade de travessura, galera. Aê! Morgana terminou aqui mais um quadrinho. 400. Olha isso. Mano, só hoje a Morgana deu pra casa uns 2 mil. Uns 1.500. 2 mil, Simone. Não, perfeito. Então ela vende ali. Pintura aqui, ó. Inspirada. Vamos fazer uma pintura surrealista grande. E tô pensando em a gente se mudar amanhã, viu? Ai, meu Deus. Se mudar vai ser mó rolinha. Não tá tudo uma casa de novo. Ai, mas eu queria me mudar pra uma casa maior. Sabe? Uma casa maior, um quarto maior. Onde eu pudesse colocar, tipo, uns 4 cavaletes, sabe? Uns negócios assim. Pra facilitar a nossa vida, um lugar onde eu não precisasse descer com Dona Márcia, clicar pra ela ir lá no chão e clicar pra ela, pra ela, e descer pra clicar pra ela andar de bicicleta. Ou só clica em bicicleta, andar de bicicleta e ela vai e anda, sabe esse tipo de coisa? Pra facilitar. Enfim, depois que você comer aí, você dorme. Maria, se você tá com sono ou não, vai dormir. Agora que eles estão com o chão, tudo bom? Morgana, você pinta, que eu sei que aí vai ter uma pintura muito da boa, da cara. Chuto uns 700 nessa daqui porque ela tá inspirada. E olha aqui, sentimento de Morgana sobre Mariana, profundamente magoada. Algumas feridas levam muito tempo pra cicatrizar. Ficar perto de Mariana traz lembranças dolorosas para Morgana. Meu Deus, elas precisam fazer as pazes. Não, vocês duas... Desculpar-se. Pode ser desculpando as duas. É por isso que elas ficam tristes do nada às vezes, eu acho. E o Marcelo, que subiu a habilidade até enquanto aqui. Pera, vamos dar uma olhada. Ó, já subiu 21% aqui. Só nas interações com a pop, coitada. Tá, última rodada aqui. Depois eu vou deixar a mulher ir embora, coitada. Porque ela tá sofrendo aqui na mão dele. E, enfim. Meu Deus, gente. 5 horas da manhã. Tô percebendo o povo acordando aqui. 5 horas da manhã. Como assim, menino? Chega. Chega. Come e dorme. Vocês não vão dar tempo de ir pra escola, não? Mulher, vaza. Meu Deus do céu. E as meninas que fizeram as pazes? Que o povo tá acordando e já elas fizeram as pazes? Eu já não sei. Vem cá que vocês vão fazer as pazes. Preciso ver isso aqui. Desculpar-se. Tá aqui. Vamos lá. Quero ver pedindo desculpa. Tá, dona Mariana? Pese desculpa. Ô, aceita a desculpa. Aceitou. Aceitou. Resolução de conflitos. Sentimento sobre Morgan nenhum. Será? Saiu. Acho que saiu. Não. Bom, ainda tem aqui. Ainda tem aqui. Enfim, manda uma mensagem pro seu boy, né? Dá um SMS, só pra não esquecer. Você tá, né? Teu namorado tinha, simplesmente, esqueceu. Mas, gente, é isso. Eles vão pra escola já, já. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas habilidades pra gente ver se deu bom o dia de hoje ou não. Tá? Márcia, nível 8 de ginástica, galera. Nível 8 de ginástica. Mário, 5 de carisma. Tá, a gente tem muita dificuldade em Mário e Marcelo. Marcelo, mas tá indo. Ele já tá no número 5, aí, nível 5. Marcelo, 6. Marcelo já tá 6. Mariana, 6. Indo pro 7. Morgana, 6 também. Moacir, 8. E Magali, 5. Nossa, Magali, só isso? Tá, próximo episódio, focar total na dona Magali, porque ela, né, precisa. Enfim, galera, é isso. O episódio de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Estamos chegando, estamos... Acho que, gente, tô achando que até o final de semana a gente consegue, viu? Tô achando que até o final de semana a gente completa isso daí. Mas, enfim, é isso. O episódio de hoje é esse. Espero que vocês estejam gostando. Beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto